Olá galera, prazer aí, sou poeta Chico Fábio de Fortaleza, Ceará e eu vou contar uma historinha pra vocês que eu inventei, é o seguinte, na Avenida José Basto tem uma lagoa na Parangaba que todo ano o jornal dá notícia que um jacarezinho sai da lagoa e fica andando na pista, baseado nessa história, nessa reportagem, eu resolvi criar uma lenda de como nasceu esse jacarezinho e a lenda ficou assim, em formato de cordel, a lenda da lagoa do jacaré da lagoa da Parangaba autor Chico Fábio, contam os pitaguaris belas histórias na taba, que já vão longe no tempo por sob os pés de Mangaba, numa lagoa tão bela, onde a noite era singela, pros lados da Parangaba bem perto dessa lagoa, havia uma tribo tapeba, lá morava um índiozinho, o mais esperto da gleba que a todos perturbava, com brincadeira atacava, feito coceira pereba era muito admirado, por sua grande esperteza, se destacava de todos, nadava na profundeza sempre astuto e corajoso, feito um animal tinhoso, dando bote em sua presa com isso desperta a inveja do filho do feiticeiro, que era o bobo da tribo, mas se achava o primeiro não tinha capacidade, não se sentia à vontade, ficando sempre cabreiro este convido índiozinho, pra tomar uma estiquira, cachaça de mandioca, envenenada de imbira misturou também cauinho, pois invejoso e ruim, só maldade ele conspira no primeiro golecai, o índiozinho em coma, o filho do pajé foge ao ver o claro sintoma mas antes, tenta enfocar, com certeza, pra com certeza matar, deixando um grande hematoma o índiozinho permanece no chão da bata caído, deitado no chão de bruço, sem movimento perdido pra sua sorte, um caçador, ao vê-lo, entra em pavor, pelo triste acontecido a tribo fica em comoção, com todo mundo assustado foram atrás de um pajé, de outra nação afamado, pra salvá-lo da morte esse pajé tem suporte, pra melhorar seu estado ele passou a receita, chá com leite de mangaba e dez copos de tiquira, sagrada de um ataba de uma tribo louca e insana, que habitava em Messejana com chefe Morubixaba pra pegar ingredientes, começaram a disputar tinha que ser um guerreiro que com conduta exemplar fosse bravo, justiceiro muito valente e ordeiro pra com êxito lograr enquanto isso, a poena era o nome do menino não dava sinais de vida nem respirava o traquino foi ficando arrocheado piorando seu estado selaria seu destino? foi escolhido um guerreiro que amigo tomou partido pro nosso bravo a poena era forte e destemido tinha o nome de Calbi era amigo de um saci malvado, mas divertido chamando então o saci o Calbi lhe pede ajuda pra buscar os ingredientes será um Deus nos acuda eu quero fome e cachaça não posso fazer de graça essa missão cabeluda com pedidos satisfeitos um ao outro se irmana seguindo bem confiantes no rumo da Messejana todo cuidado é pouco desde o saci muito louco embriagado de cana chegando em proximidade escutaram assobios e gemidos estridentes lhes causaram arrepios então falou o saci meu grande amigo Calbi me sinto fugir os brilhos o guardião dessa aldeia da tribo de Messejana é uma doida curupira de origem africana não posso notar com ela já me quebrou a costela é perigosa e sacana ela possui um poder que é bem que é bem maior que o meu por isso lhe fiz um trato de não mexer no que é seu ela por outro lado me deixa bem sossegado pois um dia me venceu mas antes de ir embora deixe-me essa dica deixe-me essa dica amiga se furar o olho dela talvez lhe vencer consiga pois isso anula seus poderes e a influência dos seres para que ela não lhe persiga dizendo isso correu pulando numa perna só deixando o Calbi sozinho com medo de fazer nó com muita dor de barriga se enganou e usou a urtiga para limpar o fiofó quando passou a quitura se acalmou pensou consigo uma maneira para entrar pela tábua do inimigo sem demonstrar atenção do terrível guardião que pressentia o perigo mas à medida que ia entrando pelo terreno muitas vozes e assobios foi lhe deixando sereno era em canto curupira sem notar lhe abduzira para se sentir bem pequeno foi entrando pela mata por uma estrada por uma estrada chinfrim dias e noites em círculo quando voltou ao capim viu que fora enganado voltando ao iniciado nunca chegaria ao fim a curupira de pronto logo lhe apareceu disse poupei sua vida por causa do amigo meu saia já daqui saia daqui sem demora ou lhe estoura a tal cachola mas calvin nem se mexeu retezando o arco e flecha soltou um tiro bem dado acertando bem no olho ouviu um berra coado a curupira escamulsa cai internando sua fuça pelo chão elamiado calvin então aproveita entrando sem ser notado na cabana do pajé pega o líquido sagrado para salvar o seu amigo levando a vida consigo mais fácil que o esperado chegou na manhã seguinte para salvar o apoena que ficou muito grato que ele ficou muito grato uma grande festa em cena foi uma grande alegria quase morto revivia voltando à saúde plena voltemos à curupira que perderam o seu poder seus amigos encantados vieram lhe socorrer fizeram um ajuntamento preparando um guento para lhe restabelecer boitatá trouxe a banha derretida em um caldeirão quem queimou foi fogo fato que tirou da assombração de uma leitada espessa de uma bula sem cabeça que inchava no sertão lhe puseram pelo olho aquela estranha mistura que por mais de quinze dias lhe causou grande gastura mas quase como um milagre sua visão se abre numa claridade pura recobrando seus poderes prepara sua vingança não pode matar calbi que ele venceu com sustança no entanto a poena este não terá pena sofrerá sua punjança chegando pela aldeia faz um grande rapapé disse não mato calbi que este me venceu com fé mas o menino a poena sairá de vez da cena pois vai virar jacaré e ficará para sempre encantado na lagoa da parangaba perdida pois de mim ninguém caçoa só sairá pelo inverno e seu encanto é eterno nunca terá vida boa e assim se processou conforme anunciado a poena jacaré dá um mergulho apressado se some pela lagoa da parangaba e de boa nunca mais foi avistado de tempos os tempos hoje são outro na avenida José Basto sempre se tem a notícia pela lagoa nos pastos sempre surge um jacaré quando o inferno faz maré comendo peixe em arrastos e nesses tempos modernos destroem a natureza curupire o saci fugir em autodefesa não há quem quebre o encanto às vezes se ouve o pranto deste a poena em tristeza se um dia algum leitor na parangaba passar e avistar na lagoa numa noite de luar um jacaré tão sozinho é o nosso ídiozinho chorando a se lamentar pronto galera essa lenda aí eu criei para justificar a aparição do jacaré da lagoa da parangaba Chico Fábio Fortaleza Chico Fábio Fortaleza Obrigado Obrigado